Oi, oi, Luzinhas! Tudo bom com você? Então, hoje eu resolvi fazer aqui um videozinho bem mais curto, por quê? Porque a grana tá curta também. Que vai ser um unboxing de coisinhas da Avon do mês. Do mês de... A gente tá em junho. Olha a mente da pessoa, mas a gente tá quase passando pra agosto, então dá essas... Essas coisinhas de estilte. Eu comprei três coisinhas na Avon que eu achei super demais e que, obviamente, não vai dar pra eu testar. Eu tinha que ter feito esse vídeo antes, talvez. Por quê? Porque eu estou com a cara já toda maquiadíssima aqui, então eu vou testar na mão e em outros lugares numa boa. Eu comprei três produtinhos que eu achei super incríveis. Um, inclusive, que eu usei há muitos anos e que eu já sei que funciona. Mas que, como eu disse, eu passei por uma época na minha vida onde eu não tinha mais vontade de me arrumar. Onde eu não tinha mais essa gama de... Ah, não, vamos lá, você tem que fazer alguma coisa porque você tem que ser bonita. E, gente, eu tô me achando com essa maquiagem aqui que eu fiz. Estou me achando muito... Realmente ficou uma maquiagem bem blogueirinha, né? Minha cara acaba com isso? Talvez. Olha só, gente. Eu tô muito chicotosa. E eu até pensei, ah, vou trocar de roupa, fazer alguma coisa pra gravar o próximo vídeo. Pensei, mas eu fiquei tão bonita que eu falei, ah, não, vai ficar assim mesmo, que essa ruim me processa. Então, olha só. Eu comprei três coisinhas na Avon. Na verdade, minha mãe comprou algumas coisinhas de cozinha que eu também achei bem legais, mas não vamos mostrar aqui? Talvez. Vamos ver quanto tempo de vídeo dá. Se der tempo, eu vou lá pegar as coisinhas que a minha mãe comprou pra mostrar aqui também. Bom, o primeiro produtinho que eu vou trazer aqui pra vocês é um batom que eu achei muito legal. Esse batom aqui, ele é da Volumate. É da Avon, mas a Avon também tem essas linhas separadas. Ela é dessa linha Volumate. E o que é muito legal nela, acho que a embalagem talvez já diga alguma coisa. Porque ele é um batom com duas cores. Olha só. Vocês conseguem ver que essa partezinha aqui, metade dele, ó, acho que assim dá pra ver melhor, metade dele é mais escura e a metade dele é mais clara. Por quê? Porque quando você passa o batom, é pra dar aquele efeito. Quando as meninas ou todo mundo assim, faz aquele... a parte de dentro é um pouco mais clara e a parte de fora um pouco mais escura. E eu vou dizer, eu já testei ele, eu testei ele logo que ele chegou. Eu sou daquelas pessoas que se ganha alguma coisa assim, mesmo pago, porque esses recebidinhos aqui foram todos pagos, como eu disse. E eu só não comprei mais porque a grana estava curta. Então... Olha só como ele fica. Tá vendo aqui? Não sei se tá focando. Foca. Aqui, ó, ele fica com um pouquinho mais claro em cima e aqui embaixo mais escuro. E na boca dá essa diferença. Eu não sei exatamente qual é, se deixa a boca com a... É, provavelmente, porque se chama volumático. Então, essa coisinha de deixar a boca por dentro um pouquinho mais clara e por fora um pouquinho mais escura, dá essa impressão de que a sua boca é maior. Eu preciso de alguma impressão de que a minha boca é maior? Não, porque eu tenho uma boca enorme. Eu tenho uma boca que eu gosto do tamanho, eu nunca sentia necessidade, sei lá, de fazer um preenchimento labial. Eu sou mais do tipo que quer tirar coisas do que colocar mais coisas. Fazer o quê, né? Por exemplo, eu quero tirar as peixolas. Quero. Não temos dinheiro. Temos medo de agulha. Mas queremos tirar as peixolas. Mudando de assunto completamente, porque isso daqui é parte do canal também. Eu sou daquelas que vai desviando, desviando. Quando vê, você não sabe mais nem onde você tá. Enfim, vamos pro próximo produtinho. Que é esse aqui. Olha só isso aqui. Ele é um creminho pra reduzir as cutículas, que inclusive eu ainda não usei hoje. Que bom que tá aqui, porque eu já vou usar. Você aplica um pouquinho, ó. Com cada unha. Que tão sujas de cola de cílios. Estão sujas de cola de cílios. E daí você massageia a cutícula com um pouquinho só. Um pouquinho mesmo, porque ele espalha pra caramba. Então, ele dura bastante. Ele vai durar bastante pela quantidade que eu uso. E olha só. Quando eu era mais nova, bem criança, acho que eu não tinha nem 15 anos. Eu usava esse negócio por quê? Porque eu tenho problemas nas minhas unhas. Que eu não sei o que é, mas eu tenho muita agonia com as minhas unhas. Do tipo, se alguém mexer na minha unha de um jeito meio errado, de um jeito que dou. Eu desmaio. Principalmente a unha do pé. E qual é o meu problema? O meu problema é as cutículas. As minhas cutículas, elas sempre foram muito fininhas. Elas não dá pra você tirar, assim, com alicate. Sem você acabar pegando um pedaço da pele. Tirando o sangue. Então, é. Não é legal. Então, olha. Eu já fui na manicure umas três vezes. E na maioria das vezes que eu fui na manicure, eu passei mal, assim, de querer desmaiar. Da manicure ter que me socorrer. Teve uma vez que eu fui sem a minha mãe. E eu tava com a tia minha, mas a gente era tudo próximo de casa. Eu ia sair correndo pra ela chamar minha mãe porque eu tava morrendo lá. Porque a mulher arrancou um bife do meu pé. E eu tenho muita, muita agonia de verdade. Então, eu tive que aprender a fazer as coisas em casa. A fazer minha unha sozinha pra não ter que passar mais por essas coisas. Então, esse negocinho aqui, ele é uma mão na roda porque ele diminui a cutícula de verdade. Porque eu já usei muito quando eu era mais nova e eu lembro que reduzia. Então, ele pra mim é uma coisa que eu não vou mais precisar tirar a cutícula. Sabe? Qual mão na roda é isso? Pra quem faz as próprias unhas. Por falar em fazer as próprias unhas. Olha essas unhas de Tzinho que eu fiz. E se eu aprendi a decorar as unhas, aprendi. Quando você não tem uma possibilidade de fazer alguma coisa, você aprende na marra, que é o meu caso. Indico demais, hein, gente? Se você não é aquela pessoa que não gosta de tirar a cutícula no alicate, é ótimo pra você, é ótimo pra mim, é ótimo pra todo mundo. Porque ninguém gosta de verdade, né, de tirar a cutícula. Dá um trabalho! A próxima coisa que eu comprei, que eu vou pegar lá daqui a pouquinho as coisinhas da minha mãe pra mostrar pra vocês também, é um lápis retrátil verde neon da Colortrend. Olha só. E assim, eu passei no olho e eu vou dizer, ele é muito fácil de você aplicar. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo só aplicando ele ou só testando esses três produtos, vocês comentam aí embaixo. E ele é de uma cor muito bonita. Olha só. Ele é esse verdezinho aqui, ó. Que não tá focando. E eu amei essa cor no olho, fica muito bonita. Ele dá uma puta clareada. E é da cor, olha só, tá combinando com a minha unhazinha de ET. Ele é muito bonito e ele é muito fácil de aplicar, gente. E eu fiquei tipo, por que a gente usa o delineador? Isso daqui é muito mais fácil de aplicar. Você consegue aplicar com ele certinho, sabe? E ele tem na cor preta. Então, dá super pra você fazer um delineado com essa caneta retrátil. E aí eu fiquei muito afim de comprar de outras cores. Tinha laranja neon, verde neon, rosa, branco, lilás. Então, não é por falta de cores. Eu fiquei muito afim agora de comprar lilás, porque... Ou é roxo. É lilás ou roxo. É um dos dois. Porque ele vai ficar muito bonito no olho. E ele dá pra você passar e depois você esfumar e ficar aquele delineado um pouquinho mais esfumado. Ou simplesmente dá também pra você fazer um delineado comum. E é muito fácil de fazer. Ele dá uma... não sei, na mão, assim, você consegue sentir bem mais fácil de desenhar. Porque ele te dá muita firmeza, esse tipo de lápis. E, como ele é retrátil, é só você girar aqui que cresce a ponta, ó. Girou de volta, a ponta entra. Ele é maravilhoso, gente. Eu já recomendo. Eu vou lá buscar as coisinhas e eu já volto. Olha só as coisinhas que a minha mãe comprou na revista. E que eu também uso bastante. Vou usar bastante. Porque de vez em quando eu tenho vontade de cozinhar, né? Bem de vez em quando. Essas três espatulhinhas. Que elas são muito fofinhas. Olha só que coisinha mais linda. Ela, minha mãe, cada um custa alguma coisa. Mas elas estavam lá numa promoção. Que as três eu saí por 15 reais. Aí minha mãe doidou e quis comprar. Por quê? Porque faz muito tempo que a gente quer essas espatulhinhas. Que elas são desse siliconezinho. Ui. Cansei. Tive que descer a escada. Que elas são desses siliconezinhos aqui. Mais molinhos. E que não fica raspando, né? Fazendo aquele barulho todo dentro da panela. Então, ó. Mão na roda. Se você pegar por essa promoção. Saiba por 15,98. Quase 16 reais. E elas são boas. Elas são de um material muito bom. Elas são meio pequititicas. Mas eu acho que você também não precisa de uma coisa super grande. Dependendo do que você vai fazer. Se eu vou fazer um doce enorme, né? Mas a gente vai usar bastante porque de vez em quando me dá louco. Eu quero fazer biscoito. Eu quero fazer pão. Eu quero fazer o que. Eu quero fazer pudim. Para essas coisas ele é uma mão na roda. Tem outra coisa aqui. A outra coisa aqui, ó. Minha mãe já até usou. É uma panelinha para você cozinhar, ó. Estou cheio de água. Por isso que a gente está com medo. Legumes no vapor. Então, assim. Ele vem com essa basezinha. Você coloca a água embaixo da base. Os legumes em cima. E bota no microondas. Por isso que é uma mão na roda. Porque você cozinha no microondas. E ela é super bonitinha. Tem essas abrinhas para você segurar. E eu vi as pessoas cozinhando bastante coisa com esse negócio no vapor. Não só legumes como... Não só os legumes que tem aqui. Como a cenoura, o brócolis. Como o milho também. Essas coisinhas. Então, ela é uma super coisinha assim. Para vocês que gostam. Que não é o meu caso. Porque eu achei super legal. Eu achei genial a ideia de você cozinhar no vapor. Achei. Vou comer as coisas no vapor? Não. Por quê? Porque eu não como legumes. Eu não como verduras. Eu não como nada. Ela até fez um mandioquinha. Minha mãe. E eu comi. Eu não achei ruim. Mas não é a minha praia. Eu sou a praia de não comer nada certo, né? Tenho que criar vergonha na cara? Tenho. Vou criar? Provavelmente. Se não. Então... É isso, gente. Essas foram as minhas coisinhas. Assim, o meu pequeno. Esse pequeno unboxing de coisinhas que a gente compra mensalmente no Avon. Então, provavelmente, mensalmente vai ter aqui algum unboxing. A não ser que eu compre, sei lá, só uma coisa, né? Porque aí fica complicado. Aí eu vou juntar por mais meses as coisas que eu vou comprando no Avon para poder fazer um unboxing a Avon. Avon, por favor, me patrocínia, né? É, porque a gente aqui ama Avon. Eu não sei quem compra mais coisas da Avon. Eu ou a minha mãe. Mas tem muita coisa que a gente compra na Avon porque a gente sabe que ele é barato e é de boa qualidade. Porque não adianta ser muito barato e ser de péssima qualidade, não funcionar. E as coisas da Avon, elas realmente funcionam. É uma dica aí para vocês comprarem na Avon porque a Avon, tem muita gente que tem aquele negócio, ai, é uma marca popularia, né? Eu vou comprar. Gente, compra. É muito bom a Avon. Tem de tudo lá. Eu amo, eu sou mais aquelas assim, que eu amo a Avon lá de casa porque vem coisas bem diferenciadas. Vem livros, né? Que também, olha, eu vou dizer, as pessoas têm um, tem muita gente que tem um preconceito com as coisas da Avon e eu não sei porquê. Tem gente que não gosta, tipo, dos livrinhos que vêm na Avon porque eles são essas versões com a capa mais mole, com a página branca, né? E indiferente para mim. Dando para ler, está ótimo. Por isso que eu amo muito. E sem contar que os livros da Avon, eles são mais leves. Então, para quem tem que sair de casa levando livro, que já foi o meu caso, né? Quando eu trabalhava, eu sempre estava com o livro da Avon na bolsa. Tinha livros que eu queria ler, mas eles eram muito pesados, não tinha como eu levar. E os livros da Avon, eles são bem levinhos para você colocar no seu bolso. Já estou aqui lendo Artemis Forbes, gente. Indico. Ele não veio nesse unboxing por quê? Porque ele foi do mês passado, mas como está esse daqui, né? Estava aqui do lado, eu falei, ah, vamos falar sobre. Esse livro é maravilhoso, eu indico aqui. E ainda estou no comecinho, mas eu já estou gostando bastante, né? Daqueles tipos de livro que você pega e quando você vê, você já comeu ele inteiro. Estou lendo ele, mas um do Stephen King, porque eu sou dessas. Então, gente, é isso. Meu segundo unboxing aqui, não é mesmo? Mas esse só com produtinhos da Avon. Espero trazer no mês que vem, porque eu já pedi algumas coisinhas bem legais, né? Vamos ver aí quando chega. E se rola de fazer ou não algum unboxing, se vai ser alguma coisa legal ou não. Porque se não for, a gente nem faz. Então, é isso, gente. Por favor, aí, compartilha com seus amigos. Deixe aí o seu gostei. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Eu tenho que me enxergar mesmo, porque a gente é pobre e estamos precisando de mais inscritos. Então, por favor, deem aí essa ajudinha para a sua amiga necessitada aqui, gente. É isso, gente. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar da Avon. Essa coisa, essa marca maravilhinda. Até o próximo vídeo mais aleatório de unboxing do que for, de meu jeitinho, né? Acho que vocês já perceberam que eu saí do vídeo lá do meio jeitinho de outono. E eu estou me sentindo muito aquelas... Super chique. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos de luz. Beijos.